orientação não é o dropshipping naquela época ainda era muito vasto assim era muito qualquer coisa vendia não era muito profissional ainda e velho dia 15 de outubro meu aniversário de 18 meu irmão me deu um presente de aniversário que era a mentoria do pai do tráfego qual o pai o lucasiana mais conhecido como pai do tráfego ele foi na minha casa minha mentoria eu fui na casa dele que doido cara me deu um start dentro do facebook o lucas aqui é uma amiga muitos anos e aí velho eu com mais experiência dentro do facebook comecei a vender um produtinho semana das crianças era um tapete inflável um brinquedo que você colocava água e ele enchia dia das crianças produto para criança peguei o time perfeito perfeito entendeu e esse produto começou a virar comecei a vender 2.000 3.000 4.000 e eu botei um outro produto que eu vendo ele até hoje esse meu produto consegui olha faz uns dois anos que eu sou do seu eu sei o que é tá no podcast vai lá ver o podcast eu falei que pode quer dizer desculpa mas eu acho que cortou deu um pior acho que não mas aí esse produtinho comecei a vender velho você vender 10 mil 15 mil eu sei que eu tinha já tava com 17 anos primeira bolada que eu ganhei eu falei caralho e agora vamos começar aqui que que acontece agora e vem o dezembro dezembro que acontece do que do facebook com todo mundo acontece isso todo mundo acontece isso eu tinha faturado alto achei que eu ia continuar faturando bloqueio de facebook não sabe o que fazer troquei de loja troquei de produto troquei criativo troquei oferta trocou tudo continuou bloquear depois que eu tinha trocado tudo passou uma semana me bloqueou de novo para quem não sabe o que que é o que que é o bm né onde você anuncia seus produtos onde você não se os produtos que vai para o facebook vai para o instagram só que o facebook ele tem muitas direto diretriz né várias regras chatas que você tem que seguir muitas políticas chatas e se você vai bloquear a conta ea bm ainda que a mãe do negócio você não consegue fazer nada exatamente nem se você quiser nem se você quiser pagar dobrado você não consegue e aí depois que eu perdi tudo isso que eu troquei loja eu não consegui eu tive uma crise de ansiedade eu fiquei uma semana internado de novo o que é isso você não gosta de hospital a gente tá doido cara uma semana para o natal saí faltando uma semana para o natal que internado não consegui de ansiedade por causa de tanta conta que o que o que não brinca não vi né porque muito nervoso sempre era estressado então eu tinha faturado muito alto e eu queria faturar de novo eu queria aumentar eu queria voltar a ganância também né e aí velho eu saí do hospital comprou um curso de contingência comecei a estudar janeiro comecei a estudar 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 a gente começou a voltar a vender em fevereiro e como é que a gente começou a voltar em janeiro a gente tentou vender a gente não conseguiu em ter seu produto não voltou em fevereiro um cliente chama a gente perguntou assim vocês vendem esse produto aqui a gente falou não mas a gente pode vender a gente começou a vender já minerou o produto já minerou para gente e a gente começou a voltar a vender e aí desde março a gente começou a vender 300 mil 500 mil 750 mil 800 mil e aí chegou agosto que a gente bateu a marca de 1 milhão é 2 milhões faturados que assim foi muito bom para mim é muita grana foi excelente velho eu tava ainda com 17 anos e velho é devido a toda complicação que aconteceu né com o mundo inteiro meu pai é ele é professor e é doente escolar e minha mãe trabalha em escola escola fechou quem que vai pagar as contas de casa sem dinheiro cortou salário e aí meu pai até pensou em vender a avó eu falei não eu vou pagar é o mínimo que eu tenho que fazer por vocês por tudo que eu fiz isso aqui por tudo que vocês fizeram por mim pelas pessoas maravilhosas assim que vocês foram isso aqui é o mínimo e eu comecei a pagar as contas lá de casa que davam 5 mil reais no dia das mães minha mãe disse assim nossa eu tô doido com a televisão eu saí na hora compra uma televisão de 60 polegadas para ela já cheguei tem até um vídeo dela chorando foi uma surpresa para o meu pai é assim então assim é o mínimo né meu pai assim você tá assistindo a gente aí se você tiver com a condição boa você pode dar seu irmão seu pai sua mãe ajuda cada o que você quer meu pai assim eu comprei um carro de leilão na bmw para ele tentar vender topem cara ajudada nele financeiramente eu só comprei eu não queria lucro nenhum só para ele trabalhar em cima mesmo ele ficava muito tempo em casa né e velho desde setembro e até hoje é 1 milhão 800 mil 2 milhões 2 milhões e meio a gente chegou a vender 200 mil reais em um dia de de vendas assim hoje em bh então você já é um pelo que eu tô vendo aqui até hoje dos que eu já entrevistei seu cara mas já vendeu começa a estar no de bh não de bh não tem uns caras que são low profiles que não aparece a câmera que faturam bem assim então assim mas é a gente tá sempre aprendendo a gente sempre tem o que aprender eu aprendo muito velho com quem tá começando ainda porque talvez ele tem alguma informação que eu não tenho então eu sou muito humilde em questão de aprender em questão de ouvir em questão de respeitar a opinião dos outros eu não me gabo como sabichão a coisa tem que ser assim assim assado porque eu não sou o rei da razão eu sempre tenho que aprender até com as pessoas que estão começando eu tenho que aprender com elas então eu acho isso assim muita gente fala que me inspira em mim que eu sou top etc eu gosto muito disso saber que eu tô ajudando alguém é e se espelhando isso é muito bom você começou você se inspirou em alguém né quem que as pessoas que você se espelhou velho quando eu entrei eu me espelhei no jeff jeff que mais no jeff com o próprio pai do tráfego que ajudou o pai do tráfego é cara pelo tom é mesmo o tom é sim eu não sabia das outras coisas mas ele me inspirou muito também por ser jovem e falar também do cadu é de também do cadu é de na época também as pessoas me inspiraram muito velho então é sempre bom você tem alguém espelho velho alguém precisa se esperar você falar putz ele tá vendendo tanto tô vendendo tanto se eu tô vendendo 10 ele tá vendendo 100 mil no dia também posso ele tá fazendo alguma coisa que eu não tô fazendo tem uma dica galera ó pra você que tá com o instagram cheio de seguidores aleatórios tá seguindo pessoas nada a ver se você quiser tá querendo começar com algum negócio pode ser que eu quero qualquer negócio no marketing digital qualquer coisa sigam pessoas do que querem chegar onde você chega é que você quer por exemplo você chegar no patamar do detalhe você vai seguir ele ele não tem que vocês não tem que chegar no meu patamar tem que ser maior do que ele siga só essas pessoas e faça o que ele fez aí ó acompanhando essa galera pedindo orientação dica chamar os caras instagram chamava chamava tem conversa mesmo com o pai do tráfego hoje a gente é amigaço mas eu já mandei print pra ele de conversa mesmo quando eu tava conversando é engraçado assim é bom de ler e velho muita gente vê assim de fora e velho é fácil hein cara é novo fatura milhões mas velho a luta é a cabeça o mais difícil é o psicológico velho porque nem sempre é assim tem vezes que tá assim fica assim com seu psicológico para segurar seu psicológico com cliente porque você tá lidando com pessoas com o dinheiro dos outros então isso é muito importante também é muito sério né a operação hoje a gente tá com 12 pessoas na equipe então você gerir pessoas que são mais velhas do que você não é só você não é só eu somos uma empresa mesmo que cuida de tudo né então você tem o cnpj organizado paga imposto certinho pagando os impostos mais ou menos que dá sobre só sobre velho a gente já já teve meses a gente já pagou 40 mil de imposto 30 mil reais de imposto depende muito depende de cada mês né depende muito de cada mês depende muito do faturamento mas o importante então que o dropship tá tem tá legalizado tá pagando direitinho não é nada errado só não é assim fácil você tem que se dedicar você tem que abrir mão de certas coisas mas você tem que tentar velho porque se você for olhar é o Bill Gates próprio falou que quem se não se adequar à internet vai ter duas empresas futuras aquelas que ficaram para trás e aquelas que vivem na internet então dropshipping é um dos segmentos que você pode fazer dentro do marketing digital então quanto antes você começar melhor melhor você vai beber água limpa então muita gente perguntar a tá num bom momento para se iniciar com dropshipping velho bom não tá mas melhor não vai ficar já foi bem melhor mas daqui para frente é só assim mas agora se as pessoas se protege tipo assim buscar mais conhecimento ser mais profissional e turma não conseguiu entrar com a cabeça de que isso é uma empresa e ser uma loja isso não é uma renda extra isso não é mais uma coisa que eu vou tentar de cabeça entrar de cabeça entrar com tudo se você entrar de modo profissional e não profissional você vai dar certo porque daqui um tempo todo mundo que é profissional que faz de qualquer jeito vai comer poeira entendeu outra coisa 15 milhões de total de faturado né mas por que que teve sucesso cara cara porque o que você fez a mãe e aí